O birô de manufatura aditiva hoje, do Sinais Cimatec, ele é o único birô da América Latina com a tecnologia Multi Jet Fusion, da HP. O birô foi criado ano passado, ele tem o intuito principal de atender a indústria, a impressão de peças em escala. Com a manufatura aditiva, a gente pode imprimir diversos lotes de peças, com essa tecnologia Multi Jet Fusion 5210, que ela tem justamente esse propósito, imprimir peças em quantidade. Primeiro, a caneta foi modelada em 3D, no software. Após essa modelagem, a gente consegue enviar ela para a HP Multi Jet Fusion 580, que ela consegue imprimir colorida. Após essa impressão, ela necessita de um tempo de resfriamento. E depois, ela é higienizada no processo de jateamento de vidro. E com isso, a gente consegue tirar todo o pó e ter apenas a caneta. Essa caneta, você consegue ter um diferencial no design. Na caneta, a gente utilizou um material PA12, é uma caneta que apresenta uma certa resistência. Porém, pelo fato da caneta e da geometria do projeto, ela se torna um pouco flexível. Esse ano, o Biro do Sinais Cimatec recebeu o selo da HP, que é um selo que representa a qualidade que podemos produzir com a tecnologia Multi Jet Fusion.